Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Seja bem-vindo a mais um Giro Social, que traz os melhores eventos de Sorocaba. E você, confere comigo! No Astuto Gastro Bar, todo dia é dia de Happy Hour. Aposta na autogastronomia com clima descontraído de boteco, com cardápio assinado pelo chefe Naldo Oliveira. No Astuto Gastro Bar, todo dia é dia. No último dia 27, no Clube Estrada, foi realizado mais um evento para os amantes da dança de salão, que contou com a animação da banda Premium. Música 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 Para encerrar os festejos juninos e julinos, o Ipanema Clube apostou em uma festa para lá de animada, com Tereza Badini, com a quadrilha improvisada dos frequentadores. Estava pra lá de bão! Música 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 Vamos nos preparar para o cumprimento! Viva São João! Viva São Vantão! Viva São Fê! O Recreativo lotou para mais um show de Fábio Júnior, o cantor que esbanjou simpatia, atendeu e agradou a todos com o seu carisma. Você será capaz de ser, para o filho talvez, pode ser vida aí com o seu carisma. Nessa época em que as músicas atualmente estão lá degradantes, você continua sendo esse romântico apaixonado. Qual é o próximo álbum? Não sei, como eu falei para ela, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, eu estou compondo muito, mas não sei ainda o que vai ser o repertório, se vai ser um álbum, se vai ser um EP, DVD eu não estou pensando em fazer, eu não sei. Mas é romântico? Vai, certamente. É isso que é importante, nós precisamos do seu romantismo na música brasileira. Obrigado, caramba! Posso fazer um bate-bola rapidinho? Música? Tem um zilhão, mas se for para escolher uma da minha carreira, a mais importante ainda é a música pai. Uma tristeza? Prefiro não ter, nem comentar. Uma saudade? As pessoas que se foram. Um lugar? Aqui e agora. Amanhã? Não sei, estou no hoje ainda. Esperança. Espero que corra tudo bem. Obrigada, viu? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Música Décima festa da colônia japonesa no Parque Kasato Maru, organizada pela Ausense. Japoneses, brasileiros e nipo-brasileiros aproveitaram os dias de festa, que teve muitas atrações e muita comida em prol das entidades participantes. Música 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 A nossa semana foi assim. Gostaram? Querem encontrar comigo em algum evento? Então acompanhe a nossa agenda. Quem sabe a gente se encontre por aí. Música Agora, você gosta de dançar? Aproveite as nossas dicas e dance muito! No dia 10, tem Sexta Nostálgica no Clube Estrada, com música ao vivo, com a banda Baila Brasil, a partir das 22h. Tem também Old Times da Ego Flashback, dos anos 70 a 2000, no Pub2, anexo ao Espaço Peli Peli. Já no dia 11, o Clube dos Casados de Salto, traz muito agito com banda ao vivo. Informações, DDD 11, 4028-1557. Tem baile gaúcho, CTG Fronteira Aberta, com o grupo Pealo de Corveona, com a famosa Costelas de Chão, a partir das 20h. Telefone para mais informações, 3388-7438. E para comemorar o Dia dos Pais, no domingo, dia 12 de agosto, almoço no Ipanema Clube, com o buffet Antonioni, trazendo o melhor da comida mineira. R$ 75,00, com bebida e sobremesa inclusas, reservas, mediante o pagamento do convite, no departamento de eventos do clube. Dia 14, véspera de feriado, jantar dançante no Clube União Recreativo, com a banda Alternativa, reservas na Secretaria do Clube com a Toco. Dia 18, chá da amizade na creche especial Maria Clara. Você que ainda não comprou o seu convite, corra, que restam poucos. R$ 70,00. Informações, 3229-4949. Dia 19, almoço de confraternização com a tradicional Parmejana da Catedral, no Ipanema Clube. Este mês, em comemoração à Nossa Senhora da Ponte. Não haverá venda dos deliciosos doces, mas o bolo de Nossa Senhora será distribuído, inclusive nos marmitex. E será realizada também a 11ª Costela Tropeira, no Lar São Vicente de Paulo. Informações no telefone 3313-9100. Dia 25, é dia do tradicional Boteco do Ipanema Clube. Este ano, com o Boteco do Samba, com originais do samba e banda Café no Bule. Bife Rondelo, R$ 120,00 para sócios e R$ 180,00 para convidados. Informações e reservas no Departamento de Eventos do Clube. Telefone 3519-4330. Já no dia 26, terá a famosa feijoada da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, das 12h às 15h, no Recanto Monteiro Lobato. O evento é totalmente beneficente e promovido pela Fraternidade Acadêmica Perseverança Terceira. Tem como objetivo principal levantar recursos para a entidade que presta diversos serviços para as vítimas do câncer. A festa está na sua 9ª edição. E para fechar o mês, no dia 31, a Noite Italiana Beneficente da Clínica Integral. E para abrir o mês com chave de ouro, no dia 1º, será realizada a Sardinhada do Lar São Vicente de Paulo. E no dia 2, feijoada da AFA, Associação Fraternidade Acaciana. Mais detalhes sobre esses eventos nos próximos programas. Bem, chegamos ao fim de mais um Giro Social. E você já sabe o que nós, da TV Regional, fazemos com muito carinho para você. Se você quer ver mais fotos desses eventos, acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br E para você que quer ver seu evento anunciado e registrado, basta entrar em contato. E o meu agradecimento para a Gabi e Júnior Ferrari, do Espaço Pelo e Pele, e Humberto Silveira, da Plato nos Presentes, que me vê. Nos vemos no próximo programa Giro Social da TV Regional. E eu espero você. Grande beijo. Até lá. Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. E Casa do Pernil.